Música Você está cansado, Otávio? Não, quero tomar filmes. Está cansado? Blogueira Einstein, né? Blogueira Âncola. Ela está com bafo de capa. Blogueira... Oi, tudo bem? Olha para cá. Olha para cá, olha. Para onde? Olha o olho, arregala o olho. O que é que é o olho? Arregala o olho. Você está me dando até dor no olho. Olha a boca, vocês choram. Blogueira o olho que eu... Aliás... Rara a licorinha de gravar. Taran... Estou falando. Estou falando. Não, não vou. Não, estou falando. Não, estou falando. Não, estou falando. Não, estou falando. Por que isso eu não vou pensar de ti? Você vai editar, né? Acho que não. Não vou. Não vou editar. Vai. Não vou. Estou de cílio postiço desde... Estou de cílio postiço desde... Está super bom, né? Está tipo assim, ó. Guarda-chuva. Estou saindo aqui já. Estou saindo aqui já. Estou atirando hoje? Vou. Estou aqui. Bom, gente. São 1h15 da manhã. Estamos indo para... Para o hotel. Para a pousada. E amanhã a gente tem que estar em pé? As... Não, Andra. Aqui a gente tem que estar às 6h. A gente tem que acordar às 5h. Opa! Está às 6h. E está errado. São 26h30. Bom, acho que tem que acordar assim. Em todo caso, a gente está indo embora agora às 1h15. 1h e pouco da manhã. Estou morrendo de sono. Chegar no hotel. Pousada. Comer. Comer não. Tomar banho. Tomar banho e... E dormir. Estou exausta. E aí... Amanhã... Tem que lavar a cabeça ainda. Aí amanhã acordar cedo. Para filmar de novo. Só que amanhã vai ser mais legal. Porque a gente vai... É... Para outros lugares aqui. A gente não vai ficar só na pracinha que nem a gente ficou. E é assim, gente. É punk o negócio. Vocês babacas. Se fosse São Paulo, acho que eu teria... Me mijado. Pode falar sim. Eu corto no vídeo. Não falo palavrão. A gente não foi na praia. A gente não vai na praia. Nem nada. Beijo até amanhã. Gente, ali vem o Fernando. Mais perdido que não sei o quê. Porque o GPS sou eu. Aham. Tá esperando a gente aonde? Ali na esquina de vocês vindo. Vai ter que vocês virar da esquina. Tá. Bom, gente. São seis e meia da manhã. E a gente acordou às cinco. E meia. E meia. E a gente tá indo lá pra... Pra locação. Pra gente... Sair. Tá horrível, sério. Ficou meu sono. E é isso, gente. É terrível dia. Daqui a pouco eu volto mais animado. E maquiado. Galerinha. Nós chegamos em algum... Uma praia. Turístico do país. Não é turístico aqui? Não, acho que não. É o fim do turismo aqui. A gente vai entrar no camaleão agora. Ficou fora. Cinco centavos. E vai arragar. Não. A gente tá se deslocando. Cinquenta... Cinco centavos. E parece um metrô, ó. Cinco centavos. A gente tá numa praia. A gente tá indo pra outra praia agora. Quer ver? Botei cílios. Tá trabalhando bem bonita. Ó. Pessoal lá fora. Vans. Pessoal de câmera. Dos ajudantes. Dos ajudantes. Mais caminhões. Mais caminhões. Agora vai vir mais um caminhão. Mais um caminhão. E a gente vai estacionar. A gente tá numa praia praticamente deserta. Não tem ninguém. Aqui tem um riozinho, ó. Meu Deus. Olha a ponte. Cássio da Becker. Jesus aparecido. Quantos quilos essa ponte suporta? Toneladas, né? Camaleão é toneladas? Caramba. Comecei. Valeu. Então gente, a gente tá aqui numa outra praia agora, eu e a Sarah. Oiêêêêêêêêê. Olha só que lindo. Uuuu. Sai o Tav, não tá convidado, pô. Gente, o Tav não tá convidado. E agora a gente tá aqui... Já são que horas? A hora assim é assim moral. Vamos olhar aqui no reloginho. Olha, o reloginho super fast. E a gente tá... Tem uma caminhão de... Acabou de passar aqui um caminhão, E agora a gente está aqui de frente para o mar, bem lindo, está nublado, meio nublado o dia, mas está legal assim, sabe? Não dá para pegar sol, mas o que eu ia falar para vocês é o seguinte, eu vou ficar um tempo aqui, depois eu vou pegar uma estrada e vou para um outro lugar. Está sendo de áreas incríveis, incríveis, pessoas muito bacanas, muito legais, eu espero que esse vídeo fique legal também, sabia? Tá bom? Beijinhos, volta depois! Tchau! 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 Gente, estamos aqui hoje com o Otávio e a Sara fazendo um olho da Amy Winehouse, porque não tem personalidade própria para fazer seu próprio olho. Gente, eu sei, que energia da Nicole! Adoro! Vamos para as blogueiras! Blogueiras, olha, a energia que vocês estão sentindo aí é outra, porque assim, é bi-negócio, aqui é uma energia, aí é outra, aqui é bem carregada, precisando fazer uma maquiagem para dar um up. Cara, tu não tem personalidade, tu quer um olho que não é teu. Gente, isso não é meu! Ó, gente, estamos aqui no Camaleão, paramos um pouco na praia, nos barquinhos, ali fora, ó. Ô, gente, que horas são? Imagina, duas horas já. Acho que vai ser duas horas. Cara, que horas a gente vai almoçar? Um, dois, três, cinco. Esse aqui é boa, tá? Ó, gente. Ah, eu estou trabalhando de frente para o mar, no camarim, gente, ó. Estou trabalhando de frente para o mar, no camarim, gente, ó. Estou trabalhando aqui. Eu estou dançando? É, bem na hora que ele está fazendo o meu olho. Oi, Sara, é meu camarim. Aqui, o que é uma barriga paradinha? Credo, Sara! Meu, vai fazer uma dieta, isso é ridícula. Será que? A gente é uma dieta que grita. Sai, fora. Isso aqui é a Gabi, gente. A Gabi está super a fim de participar. Eu também. Não sou nesse momento, eu gosto de trabalhar. Não, não é a Camira. Eu trabalho no... Como se chama? Go-Go-Dent. Mas o Go-Go não é homem? Como que fala para o meu olho? Go-Go-Boy. Então? Então é para o Go-Go-Dent. Então, bicha, Go-Go-Dent é o dançarino. Não, tem que ter dançarino também. Não, boy é homem. Go-Go-Boy. Ah, então tá. Go-Go-Dent é o que é Go-Go? Go-Go é... Go-Go-Go. Go-Go. Dança um pouquinho para nós ver. Ah, eu vou mostrar para vocês a alimentação. Trago. Com açúcar? Quantos açúcar? Hã? Três colheres? O pessoal da alimentação. Preta! Vai para o meu blog. Dá oi, Preta. Para as meninas do meu blog. Oi. Fala quem tu é e tudo mais. Eu sou a Preta, faço café da manhã. E? E? Manutenção, Fimati. Tu? Eu não posso nada. Fala teu nome, fala certinho, vai. L-N. Hã? L-N. Faço café da manhã com a Preta. E tu é a irmã da Preta, né? Sou. Viu? Então essa aqui, gente, é o transporte delas por enquanto, porque aqui a gente tá... Como a gente tá mudando de espaço sempre, então elas ficam nesse caminhão aqui. Ó, deixa eu colocar aqui pra trás. E o sanduíche da Preta é muito gostoso. Vou comer um. Ó, queijo, presunto. R$2,500, R$2,10. Boa! Boa! Oi? Oi, minha namézara. Hoje eu quero falar o seguinte. A Nicole é ótima, ela raga. Ela que desenvolveu todo o meu penteado. Não. É horrível o teu penteado. E eu também não te acho nada legal. Vamos. Vamos. Ai, gente. Já vai tomar um remédio onde chama bipolar. Eu nem tinha falado ontem com vocês, né, meninas? Então, eu cheguei ontem bem tarde em casa e não me deu pra filmar nada. E quando eu saí de casa, minha cara tá tão feia que ainda tá. Que eu não tô conseguindo também. Não consegui gravar nada. A gente acordou era seis horas, cinco e meia. Cinco e meia da manhã. E eu fui dormir, eu acho que eram duas da manhã. Então, eu dormi dois, três, quatro, cinco. Três horas, cara. Então, assim, hoje eu acordei um bicho. Aí a gente tá mudando de locação e aí eu dou um cochilinho. E agora a gente tá aqui, nesse lugar, né, que eu já mostrei pra vocês. E daqui a pouco, eu não sei que horas que eu vou chegar em São Paulo. Eu não... né, tentei colocar agora no Facebook pra vocês uma mensagem. Num outro lugar de Wi-Fi que eu consegui. E... porque o meu hotel não tem. E quando eu chegar em São Paulo, eu edito tudo. Tomando café. Pra ver se dá uma despertada. Meu figurino tá assim hoje, ó. Vestidinho e um shortinho por baixo. Tá bom, meninas? Então, próximos capítulos daqui a pouco. Beijos. Tchau! Gente, o Márcio tá fazendo uma cara. Márcio, deixa a minha arte fluir. Não, você não cantar, viu? Deixa a minha arte fluir. Você não tem um CD? Pode fluir, mas... Márcio, ó, você não tem um CD pra pôr? Não, eu não ouvi também, amor. Tua voz não é tão cristalina, cara. Não tem um CD pra pôr? Te amo mesmo assim, amor. Põe o sertanejo. Põe o sertanejo, vai. Não, você não vai cantar, não. Não, não. Não tem um CD, amor. Ai, gente, não. Entendi, entendi. Que te pede. Ai, não! É? Que te pede. Puxa... Puxa uma... 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 É o fim. É o fim. Na aventura humana, na terra. Terra, 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 terra. Eu, eu, eu. Te viremos, nós dois, na academia. Voltou tudo. Mas olha bem, meu amor, hoje o sol, na cidade, eu nasci, eu sou Adão e você... Vai todo mundo. Vai todo mundo. Eu que quero a Eva, Eva, o nosso amor na última astronave, Eva, no tempo infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, Eva, além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, Eva, além do figurino eu vou ficar. E voando bem alto, Eva, o nosso amor na última astronave, Eva, além do infinito eu vou voar. É o fim. Tchau, tchau.